Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlin, diretor clínico aqui do Aralmic Implenso em Porto Alegre e hoje eu queria passar um recado a respeito dos aparelhos ortodônticos. Então a gente tem diferentes modalidades. A gente tem aquele clássico que é chamado de metálico fixo, que é aquele que vai colar dentinho a dentinho. Eu mesmo utilizei ele muitos anos atrás não se tinha outras opções de tratamento. Então ele até evoluiu um pouquinho depois de alguns anos, ele começou aos estéticos que eram de safira, que eram coladinhos dentes a dentes, mas são aparelhos que ainda utilizam um fio, que quando tu morde fica todo o alimento retido nele. Ele é uma barreira física, então acaba atrapalhando ele na hora de higienizar, na hora de se alimentar, de conversar. Então isso incomoda muita gente e por isso muitas pessoas, principalmente os adultos, resolveram que, mesmo que não está 100% o sorriso como gostaria, não querem mais utilizar o aparelho, não querem mais mexer no formato ali da arcada. Então para mudar um pouquinho isso daí, para transformar, para trazer um sorriso que fique 100%, mas também que seja confortável, fácil de usar, a gente tem a opção dessas plaquinhas aqui do Invisalign, aparelhos invisíveis, que são plaquinhas transparentes que tu encaixa na tua arcada. Então é feito um escaneamento de todos os dentes da pessoa e a partir desse escaneamento a gente vai planejar. Essa plaquinha, dá para ver que ela é transparente, é bem fácil de utilização de manuseio, ela é macia, não machuca. E o ponto alto dela, é que como a boca é um local úmido, então tem saliva, tem tudo isso, ajuda ainda mais a esconder. Então a pessoa utilizando ela, realmente não aparece. Então pode ser usada no dia a dia, normalmente, pode conversar com ela, tranquilo, e tem a facilidade de poder remover ela, se alimentar, fazer a higienização e daí depois colocar novamente, seguir o tratamento, sem nenhum prejuízo. Pelo contrário, ela anda muito mais rápido do que o tratamento do padrônico convencional. Então não tem mais desculpa, é a melhor opção para você estar aí transformando o seu sorriso. A gente consegue trabalhar aí, direto com o fornecedor, trazendo condições especiais para vocês. E claro, a gente vai fazer todo um planejamento, esse escaneamento, uma radiografia, para nós ter toda a certeza que é o melhor tratamento para você. Então eu vou ficar na guarda de vocês, aqui no Aural Unique Implanes, fica na Avenida Prima Brasil Milano, número 358, onde você consegue deixar o seu sorriso 100%, porque aqui o nosso tratamento é sempre completo. Fico na guarda de vocês, grande abraço e até mais.